Todo mundo sacaneou o torcedor do Vasco, já está sacaneando o papel de vice. Foi um absurdo o impedimento, Luiz Antônio de Oliveira, o bandeira, a bola parada, um escanteio. Então o bandeirinha está ali posicionado. Ele não viu, não é possível, que bandeirinha é essa, gente? Que não viu o Márcio Araújo hiper, mega impedido. Ele está ali só para isso, o cara é pago para isso. Ele comprometeu todo o trabalho do Vasco. O Vasco tomou uma garfada, enfiaram a faca e rodaram. Segunda vez no campeonato, né? Segunda no campeonato. Um jogo que não pesou depois na classificação, então ele fez muito mais pontos que o Vasco. Então na classificação ia mudar muita coisa, provavelmente. Mas foi uma derrota que aconteceu no erro do Castanheira, que não viu a bola que entrou. Agora hoje foi um momento decisivo. O bandeirinha não pode errar aquilo ali. Ah, mas é difícil, difícil, difícil. Fica em casa então, cara. Fica vendo pela televisão, vai fazer churrasco com os amigos. Não vai se meter a bandeirar futebol. Foi um erro muito grave, muito grave. Muito grave mesmo. Acho que até meio constrangedor para o torcedor do Flamengo mais equilibrado, aquele menos fanático, ver o time ganhar dessa maneira. Foi um absurdo, um absurdo. A gente tem esse gol impedido do Márcio Araújo no ponto? Temos. Então pode rodar. Olha aí, Mauro. Olha. Ele está lá, ele corre para o meio do campo na mesma hora. E você não precisava nem dessa câmera aí. Olha lá, olha o Márcio Araújo. Olha o quão impedido ele está. Quase 70 centímetros. Olha a posição do bandeirinha. E sendo escanteio, é óbvio que ele vai estar ali na posição... Tem que estar na posição correta para ver. E ele não conseguiu ver. Ele está sozinho na frente, gente. É um erro muito grave no momento. Foi o outro cara que está do lado ali também, né? Mas o outro aqui que poderia ter percebido também. Ou ele está utilizando a marcação da linha. Então, assim, foi uma vitória... É um título emocionante para o torcedor do Flamengo pelas circunstâncias. Mas você parando e vendo isso aí... Pô, é brincadeira. É brincadeira. É um erro muito grave. Então, o torcedor do Vasco que está cuspindo a abelha africana, como diria o Apolinho Oston Rodrigues, tem todos os motivos do mundo. Porque o título era do Vasco. O Vasco mereceu, jogou melhor, finalizou mais, teve mais posse de bola. O Flamengo só jogando em contra-ataque. E aí empatou no final. Num erro muito grave da arbitragem. Eu acho que não dá para passar como é... Erros e erros. É que nem aquela história da... A falta fora da área, quando acontece na área... Não. É diferente. Para mim é diferente. Fora da área, você comete um erro marcando uma falta no meio do campo, você não vai trazer maiores consequências no jogo. Mas dentro da área tem que ter convicção. Então, não é igual. Você comprar um Chicabon é diferente de você comprar um automóvel, né? Você comprar uma bala juquinha é diferente de comprar um apartamento. Você pensa mais vezes. Você vai fazer um grande investimento. É uma grande decisão marcar um pênalti. E a mesma coisa é você errar num momento como esse. Errar no jogo do campeonato ali, 5x0, tudo bem, não muda muita coisa. Mas nos acréscimos... Então, foi uma apunhalada muito dura que o torcedor do Vasco levou. E eu não vou ficar aqui dando parabéns a Flamengo nenhum, não. Vou falar do Vasco, que foi realmente garfado hoje. E o torcedor do Vasco tem todo motivo do mundo para ficar irritado. Porque foi um erro muito... Um erro inadmissível. Luiz Antônio de Oliveira, o apitador. Um bandeirinha. O apitador, Marcelo Lima Henrique. Luiz Antônio de Oliveira, o comentário.